A reclamação aqui dos moradores da Travessa W78, aqui na cidade de Nova Cês, é justamente a falta de coleta do lixo domiciliar, não é, dona Tiana? É isso, nós já estamos com, eu poderia dizer o quê? Essa bagunça administrativa que, uns seis meses para cá, a gente já vem vendo essa falta de limpeza, de coleta, da coleta do lixo. Como a gente vê, olha, a rua está cheia, a gente pode ver, está cheio. Desde quinta-feira é que está acumulado todo esse lixo, né? Mas tem sido muito difícil, um transtorno, né? A gente não sabe a quem recorrer, a quem pedir ajuda, então o que nos resta é reclamar, né? Fazendo a nossa parte. E não tem nenhuma previsão de quando vão vir aqui recolher esse lixo? Não temos, não temos, né, Sra. Santana? Não tem. Não, não. E vocês já reclamaram com o órgão público responsável por essa situação? Também não, não. Vocês sabem onde recorrer, a quem recorrer? Não sei. E em que isso tem prejudicado a vida de vocês aqui, esse acúmulo de lixo domiciliar aqui nas portas? Com certeza, né, o mau cheiro, né? Só de entrar lá na rua, a gente já começa a sentir aquele vento de mau cheiro. E é horrível, né? Muito difícil. Tem também a questão de doenças, moscas, né? Isso, doenças, né, o lixo acumulado. Às vezes a gente deixa bem acondicionado na frente, mas vem o animal, estraçalha, né, e tudo. Fica uma situação difícil. E se a senhora pudesse fazer um apelo, na verdade, eu vou deixar esse espaço aqui aberto para a senhora fazer esse apelo, né, para o órgão competente e responsável para resolver a situação de vocês, para que não atrase mais, né, essa coleta. Ah, com certeza, né, a gente pede justamente fazendo esse apelo para que eles possam, para que os órgãos competentes possam vir nos ajudar, possam fazer essa coleta regularmente, né, como sempre foi antes, né, e que agora está nesse, 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 né, desse jeito, né. A senhora me disse que mora aqui há mais de 10 anos. Durante todo esse tempo é a primeira vez que isso ocorre ou é uma coisa comum? Não, não. Já vem acontecendo, né, há um certo tempo, mas agora, de uns, uns três, quatro meses para cá, é que vem, né, vem falhando, essa, essa limpeza, né, essa coleta vem falhando muito. A falta da limpeza, da coleta, isso aí eu acho que os órgãos responsáveis não precisavam e nem precisam, os moradores reclamarem. É obrigação, eles ganham para isso e os nossos impostos são pagos corretamente para ser investido nisso. E não acontece. Então, só o fato de cobrar deles já é uma falta de respeito da autoridade para com a população. Então, nós precisamos, não temos a carreira de recorrer mesmo, conforme ela falou, porque nós não sabemos para quem. Sabe que eles estão lá no gabinete, estão lá no... Mas as pessoas que vêm para querer fazer alguma coisa, é só nessa época de eleição. Então, esse é o momento também de toda a população que não está satisfeito reclamar. Reclamar e mostrar, porque não é só reclamar, é mostrar a incapacidade, porque é falta de vontade, de caráter, de responsabilidade mesmo, de procurar fazer. Tudo que é investido para os governos, tanto federal, estadual, como municipal, é para trazer benefícios para a população, em toda a área, não é só na saúde, só nisso, não é em tudo. É para isso que nós pagamos nossos impostos. E não são pouco, não é barato, não. São muitos. Já vem a energia aí, aumentando a partir de hoje. Então, tudo isso é desgastante. E por que que hoje a população, ela se sente abandonada e revoltada. E revoltada.